Música A interação já vai começar Tome já, vá Vamos Música 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 E aí 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 Ache a porta de chalas Ache-te chalas Chegou a barra de chalas Chegou a chalas Chegou a chalas Ache a porta de chalas Ache a porta de chalas Pelo rata comigo, o palhaço é o chão Esse sobre o teu contador Na mão-se, te dão para a mão Sem asamiza para mais É quanto o mundo já tá passando O papelão já tá batendo Preparada, cadê o grupo das Mulheres Yes, yes Ah, é o chão Batá, batá, batá Matá, batá, batá Que resgaste o carinho Que resgaste o carinho E a Basta Rio é para a mão Chega a mão para cima Chega a mão para cima E a Basta Rio é para a mão Mãozinha para cima Para um lado, para o outro Mãozinha para cima Para um lado, para o outro Para a lâmpada, escondido, tem que entender que a salsana Para a lâmpada, escondido, tem que entender que a salsana Estamos em terra santa no Pará Olha a energia da galera em terra santa Olha a energia Eu vou lutar, eu apareço lá Eu vou quebrada, caixada E o que? Eu vou lutar, eu apareço lá 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 Eu vou lutar, eu vou lutar 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 Música Quem tá feliz levanta a mão, quem tá feliz levanta a mão Que energia gostosa é essa peraçada Meu Deus do céu Está gravando tudo pra postar no Instagram Levanta a mão, levanta a mão Em minha contagem pode dar o pé do chão Um, dois, um, dois, três Agora, sara, sara, tia, enamorada Ei, sara, sara, tia, enamorada O dança, sara, tia, enamorada O danço de sentimento é só o louco de pagode, o danço de sentimento é só Não quero mais morar, tá chegando o carnaval